Uma reflexão através de um olhar mais compassivo, diante da natureza. Obras em olhos sobre tela, esculturas, quadros confeccionados com aquilo que é achado no chão da floresta e instalações que permitem o visitante de ter a sensação de estar dentro da floresta. Estas são pequenas demonstrações dos trabalhos da artista Vitória Barros, através da exposição Labirintos da Fauna. Fotografias que mostram cicatrizes deixadas pela ação do homem na mata ciliar dos rios Tocantins e Itacayunas também fazem parte da exposição. São trabalhos que, devido ao sucesso de público, ficam abertos para visitação por mais tempo. Vai até o último dia do ano. É importante frisar essa questão da mata ciliar porque tudo isso que a Vitória trouxe é um registro do que aconteceu e que ela deseja que não aconteça. Então ela traz, com as telas que ela compôs e também com as instalações que estão na galeria, ela trouxe uma conscientização para nós, como marabaenses, para cuidar da mata ciliar, proteger os nossos animais, onde eles foram, através desse desmatamento e dessa queimada, eles foram maltratados e muitos deles morreram também. A obra Floresta, em Olhos Sobre Tela, por exemplo, abre a discussão Tecnologia e Natureza. Outro assunto que, sem dúvidas, deixa pensativo quem passa por aqui. O tema da tela é Floresta, né? E ela quis trazer aqui, como a gente pode observar, algumas pessoas observam na natureza e algumas pessoas com o celular, né? Isso demonstrando, às vezes, a insensibilidade que nós temos relacionado à nossa mata ciliar, à nossa floresta. E muitas vezes a gente se detém em tantas outras coisas e se esquece do que é realmente importante, como, por exemplo, a mata ciliar, os animais que fazem parte dessa mata ciliar, que é uma proteção para nós, como seres humanos.